Vou lavar todo o sal da minha carne agora e vou dessalgar ela para cozinhar, para poder desfiar. Lavei o sal da minha carne, cortei um pedacinho por dentro, ela está vermelhinha, mas está super, super salgada. Agora eu coloquei ela de molho aqui, vou tampar ela e vou levar na geladeira e vou trocando a água para poder tirar o sal, para dessalgar a minha carne. Minha carne salgada já está de molho desde ontem, acabei de trocar a água, vou voltar ela para o frio de novo, vou tampar. Porque amanhã eu vou cozinhar ela, porque amanhã já é sexta-feira e amanhã eu vou fazer o meu escondidinho de carne seca com mandioca. Então, estou tirando o sal da carne, agora eu vou assar os meus biscoitinhos. Os meus biscoitinhos da geladeira, agora eu vou assar eles aqui nessa assadeira, eu vou colocar no forno a 180 graus, por mais ou menos 15 minutinhos aqui, para eu assar esses meus biscoitinhos aqui. Aqui no fundo da minha assadeira eu coloquei um papel manteiga e vou levar os meus biscoitinhos no forno para assar agora. Quem quiser pode fazer bastante desses e congelar e ir assando aos poucos, quando quiser, pode até assar congelado mesmo, que não tem problema nenhum. Então, eu vou levar os meus biscoitinhos ao forno, ao forno a 180 graus, por mais ou menos 15 minutos, tem que ficar de olho porque eles assam rapidinho. Ó, estou assando os biscoitinhos aqui que eu fiz, biscoitinhos de dinossauro e fiz alguns de florzinhas. Vou levar no forno a 180 graus, até meus biscoitinhos assar e continuar aqui os preparativos aqui da festa do meu filho. Então, depois, quando os biscoitinhos estiverem prontos, eu já mostro para vocês. Enquanto os meus biscoitinhos estão assando no forno, eu estou fazendo aqui casadinho de goiabada. Eu vou gravar a receita e depois eu vou colocar ela no canal em um vídeo separado desse daqui. A receita de casadinho de goiabada. Todas as receitinhas que eu estou fazendo aqui para o aniversário do meu filho, a maioria eu estou gravando e depois eu vou colocar tudo no canal para vocês. Então, aguardem que vai ter receita de casadinho de goiabada e essa daqui é top. A goiabada, goiabada o quanto baste para poder colocar, para poder fazer o casadinho nos meus biscoitinhos depois deles assados. A goiabada que vocês quiserem, é goiabada um pouquinho derretida. Essa daqui está na embalagem, depois eu vou derretê-la um pouquinho no fogo para poder colocar no biquinho, numa manguinha de confeitar para rechear os meus biscoitinhos casadinhos de goiabada. Biscoitinhos já assaram, ó, esse lado deles como eles ficam, está quente ainda, esse lado aqui ele fica moreninho e esse lado ele fica clarinho. Assim já está assado, não pode deixar ele ficar escuro aqui na parte de cima não, é só na parte de baixo, ó, que ele fica moreninho. E os biscoitinhos já estão prontinhos. Biscoitinho, dois sabores. Uma delícia! Meus biscoitinhos de dinossauro e de florzinha já estão assados, acabei de tirar eles do forno, ficaram 15 minutinhos no forno. Ó, por baixo eles estão assim douradinho e por cima eles estão mais clarinhos. Ó, super quente, agora eu vou deixar eles esfriarem e é uma delícia esse biscoito, já fiz muitas vezes, fácil de fazer. Espero que vocês experimentem essa receita. Os meus casadinhos de goiabada também já estão prontos, já assei, já recheei, já passei eles no açúcar. Agora aqui eu vou deixar eles aqui, depois eu vou guardar num potinho que eu vou levar pra festa do meu filho também, os casadinhos de goiabada. Vou colocar lá na mesa, porque aqui em Portugal as pessoas não conhecem muito goiabada, elas conhecem mais marmelada. Então, vou apresentar a goiabada pros portugueses. Os meus pães de mel estão aqui nessa assadeira, eu fiz nessa assadeira, depois eu cortei eles com o cortador e recheei com doce de leite. Isso foi ontem na madrugada, depois que eu cheguei do trabalho, era uma hora da manhã que eu tava fazendo isso. E eu vou ver se eu consigo agora dar o banho nos meus pães de mel. Não ficaram muito perfeitinhos, mas o sabor tá uma delícia. Eu adoro essa minha receita de pão de mel, é a melhor receita de pão de mel que eu já vi na vida. E eu que desenvolvi ela muito, muito tempo atrás. Eu vendia esses pães de mel quando eu morava no Brasil, vendia lá onde eu trabalhava, todo mundo adorava. Esse pão de mel é delicioso, eu espero que as pessoas na festa provem, porque as pessoas aqui em Portugal não conhecem pão de mel. Na verdade, não existe aqui. Pelo menos esse tipo aqui, caseiro. E é uma delícia, eu adoro. Eu comprei um tapetinho de silicone, ó. Agora eu vou colocar os palitinhos dos meus pães de mel. Eu confiei nesse daqui assim, mas eu acho que eu vou molhar o palitinho no chocolate e vou enfiar pra ele ficar bem presinho ali. Eu vou fazer com esse palito aqui, cabinho do meu pão de mel. Fazer pão de mel no palito. E eu comprei esse chocolate aqui, que é difícil de encontrar. É chocolate, tá dizendo que é chocolate... Ó, deixa eu ver se coloca aqui. Chocolate fracionado para decorações e ganaches. Espero que seja aquele fracionado aqui, não precisa choque térmico. Eu não sei se é, porque eu li aqui atrás e não diz nada. Só diz que é chocolate, diz o que tem. Mas eu não sei se é, ele é umas bolinhas assim. Eu vou usar este. Eu comprei também um branco, ó. Um chocolate desse fracionado branco. Um chocolate branco aqui também, ó. Fracionado. E comprei esse daqui, que é pra eu passar nos meus brigadeiros. Esses confeites aqui, que eles são... Parecem umas casquinhas de chocolate, ó. Ele é assim. Comprei esse daqui pra usar depois no brigadeiro. Como eu disse, eu comprei esse tapetinho de silicone aqui. Eu tenho dois daqueles outros tapetinhos também pra assar biscoito. Derreti o meu chocolate por 30 segundos no micro-ondas. Agora eu vou molhar a pontinha aqui do meu palitinho, onde eu vou espetar o meu pão de mel. E vou espetar aqui no meio do meu recheio aqui. E vou colocando ali no meu tapetinho de silicone. Vou fazer isso com todos e depois eu vou banhar no chocolate. E depois eu vou distribuindo o meu teatro. A decoração aqui dos meus cupcakes Que eu vou fazer amanhã Eu com a minha sobrinha que veio hoje aqui me ajudar Então tá aqui feita Que amanhã eu vou colocar essa decoração no cupcake Cozinhei aqui o meu beijinho Cozinhei também o meu brigadeiro Cozinhei aqui o meu bicho de pé E já está aqui na minha panela O meu brigadeiro de leite ninho Que eu vou fazer e depois eu vou rechear ele com Nutella Vou cozinhar, vou fazer mais esse daqui Depois disso eu vou ver se eu faço um quindão hoje Que amanhã ainda tem muita coisa pra fazer Amanhã já é sexta-feira e a festa é no sábado Quinta-feira à noite, já é quase meia-noite E eu e meu marido estamos fazendo ainda aqui forminhas pra docinhos Ele recortou todos os dinossauros que eu imprimi da internet E eu agora estou colando aqui com um pinguinho de cola quente As forminhas de docinhos na tampinha da garrafa pet E em seguida eu estou colando os dinossauros que ele recortou Todos nas tampinhas pra decorar as tampinhas Pra decorar as forminhas de docinhos Estão ficando assim as minhas forminhas Eu já fiz várias outras com uma florzinha E agora eu estou fazendo essas aqui com esse dinossaurinho colado Eu e meu marido aqui A noite de quinta-feira trabalhando aqui pra festa do nosso filho Desenformei o meu quindão Aqui nessa vasilha Agora eu vou deixar ele esfriar bem Depois eu vou tampar ele com essa tampa aqui Pra ficar mais fácil pra transportar pra festa do meu filho Tá quente ainda Então vou deixar ele esfriar Madrugada de sexta-feira Já é meia-noite e trinta e três Eu terminei aqui uns copinhos De decorar esses copinhos aqui Coloquei, são copinhos transparentes Que eu coloquei dinossauros neles na frente deles Ó, são assim Terminei de decorar esses copinhos Aqui dentro dessa caixa aqui Tem as forminhas que eu fiz pra pôr docinho Vou mostrar agora Porque eu tenho que tirar tudo isso de cima e abrir a caixa Mas amanhã eu mostro Amanhã não, né? Hoje que já é Já passa da meia-noite Já é quase uma hora da manhã Os doces estão feitos Mas ainda não tivemos tempo de enrolar Aqui eu tenho brigadeiro Bicho de pé Aqui eu tenho brigadeiro de leite ninho E aqui eu tenho o beijinho Esse daqui é um dinossauro que eu fiz Pra brincar com a massa Eu tenho minhas massas pra Meus enfeitinhos dos meus cook cakes Que eu vou fazer amanhã Um quindão que tá feito aqui dentro dessa vasilha As forminhas que eu já deixei ali Pra enrolar meus doces E amanhã eu vou terminar esses doces Aqui eu tenho os meus Casadinhos, ó De goiabada Aqui tem um filme plástico por cima Casadinha de goiabada É uma delícia Eu gravei a receita E depois eu vou deixar aí no canal Pra vocês Esse casadinho de goiabada aqui Tá aqui também Coloquei um filme plástico Agora eu vou colocar a tampinha Por cima Então tá minhas coisas aqui arrumadinhas Pra quando eu levantar logo de manhã Começar a fazer Enrolar os doces Que depois eu vou fazer O meu escondidinho de mandioca com carne seca É... E vou também fazer Cozinhar os meus ovos de codorna Pra eu poder fazer Os meus petiscos com ovo de codorna Tenho, ó Suspiro Uma vasilha cheia de suspiro Tenho outra aqui, ó Com os biscoitinhos de dinossauro Que eu fiz E tem uma outra vasilha ali Com mais biscoito Que é uns biscoitos que são umas florzinhas Então tá tudo aqui Amanhã tem aqui muita coisa ainda pra fazer Então agora eu vou lavar os dentes E vou me deitar Continua amanhã Hoje já é sexta-feira Já enrolei aqui os docinhos Eu e a minha sobrinha Colocamos aqui nessas forminhas Que eu fiz ontem à noite Essas forminhas decoradas com dinossauro E já enrolamos também os outros doces Vamos colocar doces nesses copinhos também Que eu fiz ali E vou mostrando pra vocês aqui Tudo que eu vou fazendo aqui De doce e de comidinhas Pra festa de aniversário do meu filho Está o meu escondidinho De mandioca com carne seca A mandioca tá aqui por cima A carne seca tá aqui embaixo Já está pronta Agora eu vou deixar ele esfriar Vou cobrir Amanhã eu vou colocar o queijo por cima E vou levar no forno Pra gratinar Pra eu poder levar amanhã Já tô quase terminando isso hoje Que eu tô cozinhando aqui Os meus ovinhos de codorna Que eu vou fazer de petisco Junto com azeitona e tomate cereja E ainda me falta fazer o pão Que eu vou fazer à noite Que é um pão recheado Com linguiça e queijo Pra comer com torradinha Bom dia gente Hoje é sábado É o dia da festa do meu filho Estamos indo agora Seis horas e quinze da manhã Eu levantei aqui Porque eu vou fritar os meus salgados E assar os que tem que assar Mas antes eu queria mostrar Essa balinha de coco caseira Aqui que a minha amiga fez pra mim Deixa eu ver se dá pra focar bem Porque tá escuro Ó É bala de coco caseira Ela fez assim Normal E eu coloquei agora Um pouquinho de leite de coco E coloquei Passei ela pelo coco Agora eu vou forrar ela Com filme plástico E vou pôr ela ali na geladeira Pra ela ficar Bala de coco gelada Mas é uma delícia Adoro bala de coco caseira Então eu vou levar Essas balinhas também Lá pra festa do meu filho Vou agora Colocá-las na geladeira Pra elas ficarem bem geladinhas Meus brigadeiros Que eu coloquei Nas forminhas Ó Que eu fiz Fiz essas forminhas E fiz outras também Que tem outros docinhos Que estão lá dentro Depois quando eu for pegar Pra arrumar eu mostro São as forminhas de papel Fiz verde Que é o tema Da festa do meu filho Tá cheio de brigadeiro Que tá assim Porque tem um plástico filme Aqui por cima Que eu cobrir Coloquei numa caixa E cobrir com plástico filme E aqui estão as empadas Essas são de camarão Essas são de camarão Essas são de frango Essas são de legumes Essas pequenininhas São de frango E essas outras aqui Também são de frango Então é aqui Que eu vou assá-las Agora de manhã Então os meus Cookcakes Decorados Com dinossauros Ficaram assim Estão aqui também No jeito já Pra gente levar E tem os que sobraram A gente colocou Ganache de chocolate Por cima A gente só fez isso De decoração Aqui eu tenho As minhas empadas Já todas assadas Está aqui pra esfriar Pra não se quebrarem Todas na hora do transporte As empadinhas Já estão todas assadas Achei tudo aqui Pra esfriar Tem as pequenininhas Tem as maiores E tem os meus salgados Também que eu já fritei Que são risoles Eu tenho risoles De carne Tenho risoles De delícia do mar Tenho risoles De camarão Tenho risoles De salsicha Tenho Coxinha De frango Também Que eu já fritei Já está aqui Fritinha Tenho pastel De Pastel É bolinho De bacalhau Frito Também Tenho Esses aqui Que eu comprei Pronto Também Que já estão assados E tenho também As As esfirras Que eu também Já assei As pizzas Mini pizzas Croquetes Também Aqui Está tudo aqui Salgados Tudo aqui na mesa Esperando só esfriar Pra poder Embalar tudo Pra levar Pra festa Esse daqui É uns salgadinhos Que eu comprei Pronto Já vim assim Não sei o nome Uma bolona De carne Esfirra E aqui É o pão Recheado Cheio de recheio Dentro É cheio De linguiça Com queijo E maionese Tem dois Tem esse Tem esse aqui Que eu já embrulhei No papel alumínio Agora eu vou embrulhar Esse Vou encher E tá aqui O que sobrou Não sobrou Nada Imprei um bambolê Um bambolê Verde Assim E vou fazer Uma decoração Pra festa Do meu filho De dinossauro Com esse bambolê Aqui embaixo Eu imprimi O dinossauro Da internet Colei ele aqui Antes eu colei Ele num corino Grosso E depois eu colei Ele aqui Na parte de baixo Do meu bambolê E aqui Eu cortei Um outro dinossauro Só a cabeça dele E vou colar Aqui desse Outro lado Aqui ó Do meu bambolê Recortei Aqui também No corino Cor de laranja O nome dele Pedro E vou colar Aqui no bambolê Também O nome Aqui do meu filho Vou passar Cola quente E colar Fazendo esse Bambolê Porque eu vou Colocar lá Na frente De um portão Na entrada Da festa Do meu filho Coloquei o nome Pedro Coloquei um dinossauro Embaixo O outro dinossauro Do outro lado Aqui De onde eu estou Colocando o nome E vou depois Amarrar uns balões Nele E vou colocar Ele lá Na entrada Da festa Pra indicar Para as pessoas Aonde é a festa E a festa Quebra Inteo Isso Vão Aqui Agora Aqui